Fala rapaziada, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês como é que a gente fechou o desafio da Penny, rapaziada E vai ser top demais, vocês vão ver as dicas e as jogadas mais temíveis Se liga só, aqui no canal Bruno Clash É, meus manos, dá um liga aqui, a gente fechou o desafio já Mas eu quero mostrar pra vocês como é que foi esse caminho aqui Três derrotas, é, a gente sofreu, mas olha, a gente jogou a maioria do tempo aí com as três derrotas E conseguimos fechar tranquilamente Então se liga nas dicas e vê agora como é que a gente fechou esse desafio Então, toma! É a lei da atração Não, 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 não Eu sou imorrível Olha, eu sou imorrível Você é louco? Meu Deus, bora lá, mais um E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Muito bom. Se levar... Não, se levou. Boa. Levamos. Foi. Ah, moleque. Morteirinho brabo agora. Boa. Se levar ali... Levamos o primeiro. Cai, 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 cai. Levou, boa. Só levar o último. Se ele não levar ali, está facinho. Nossa, ele não acertou uma. Mano, vai você. Porque ele não vai acertar, não. Quebra lá. Quebra lá que mata ele. Ah, você não tem mais? Ah, mas agora dá. Essa aqui é calma. Porque se fechar o mapa, é até bom para você. Olha lá o morteirão. É, não tem como vir para baixo. É. Boa. Primeira já foi. Bora. Você é louco? Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Para fechar, hein. Ai, caraca, moleque. Vamos lá. Eve. Eve, squeak. Squeak é bom, eu gosto. Boa. 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 Boa, vai, vai, vai. Boa, levou. Você levou um lá. Aí, ele está quase caindo também. Só Eve lá no cantinho. Boa, caraca, moleque. Champion Chip Point. Esse negócio do squeak deixa lerdo ainda, mano. Isso é louco. Dá mó desespero. Esse squeak está com o nóis é bom, mano. O maluco manda bem, hein. Ó, está jogando direitinho. Caralho, quase que eu caí. Eita, ele também quase caiu. Vou até afastar ele. Opa. Boa. Ai, perdemos o cara lá também. Tomei o nome dele. Ai. Boa. Vazei, vazei, vazei. Vai jogar ult aí. Vai jogar ult. Será que ele vai jogar ult aí? Não, não sai. Boa. Vou tomar uma aqui. Boa. Vou pegar a vida aqui, porque senão vai dar... Deixa eu pegar a vida. Boa. Aê, moleque. Boa. Fechamos. Que beleza. Aí, ó. Deu certo, hein. Deu certo. Parabéns. Você completou o desafio com o bot. Apareceu isso pra mim, mano. Apareceu isso pra mim. Muito bom. Fechamos aí, ó. Recompensa pela décima vitória. Desafio da perna é caixa grande. Não é caixa grande, né? E o negócio lá? Tem também, né? O negocinho lá, o esquema. Do perfil, né? Do perfil. Ah, ó lá. O ícone do jogador. Muito bom. Aí, ó. Ícone do jogador bravo. Muito bom, muito bom. Então é isso. Fechadíssimo, rapaziada. Fechadíssimo. Foi com emoção, porque a gente... Ó, mano. A gente jogou com três derrotas desde aonde? Desde o... Do pique? Do pique, né? Desde o pique. A gente tá com três derrotas. Então a gente jogou metade do pique. E mais dois modos inteiros aí. Com três, mano. Tá maluco? Porque com um aleatório já é treta, mano. Que loucura. Mas é isso, ó. Dicas aí pra rapaziada. Acho que Penny tá muito forte. Brock também se usou muito também. E deu bom também, né? Jesse também. Às vezes funcionou muito bem também. É isso. Valeu, botizão. Tamo junto, meu mano. É nóis. Mais um pra conta aí. É isso. Partiu, rapaziada. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto. Espero que tenha ajudado vocês. Abraço. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.